Salve quebrada, muito boa tarde para vocês! Aqui quem tá falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar fogo Quando a batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui, o que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim Esculacho, o ato ou o efeito de esculachar? Muito obrigado! Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver Hoje os dois se fudeu, vão matar a ancora do clube da BDA Enquanto eu, a esperança do meu Então ouvir, coisa elevada Tá ligado, rimando, agora é sem ibope Hoje é o máximo de trança, ideias de Loc É, sou imed, Loc E isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra a massa norte, mano, agora você se fudeu Você falou que é o basque A Você falou que é o basque A Você pode ser o basque A Vai precisar de um plano B Realmente, sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender A minha é improvisada Ele falou que é basque A Na verdade a parada tá errada Você é tácila do Amaral Pois seu pé é maior do que sua caminhada É, ele falou que é esperança do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que, mano, nem o seu trio Nem do cara, nem o meu fã campeão O dedico é a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que morre Só que o pleno vai ser o primeiro Caliente, é isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o trio? Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo da batalha assim Se Deus tirou o dia, ele vai dar em topro Calma, calma, calma O dobro de zero é zero aqui no compromisso Mas zero ainda é o número E você nem vale isso Vale menos negativo Você sabe que eu prospero Pois meu nome é yoga Eu valho igual sub-zero Você sabe que eu sou mais diferente É sub-zero no mortal combate Congelando sua mente Entrega fraca e prepotente Puta que pariu, neguinho Eu vou quebrar seus ex Pra querer ser melhor, mano Não trova com a gente Respeita o foral do eixo E a tropa da velha Você falou que eu valo um preço Um número, tá ligado É porque deve ser preço E o seu preço já foi pago Lá na cruz, é por Jesus Não por você, seu arrombado Eu tenho um valor Eu tô construindo um legado Construindo um legado de criança Jesus pagou meu preço Igual a ele, eu sou imagem e semelhança É a tropa da gente Caralho, eu sou ligeiro Junta você e a tropa Que eu esponco o seu clã inteiro Como você consegue Se você tá perdendo pra mim E pra um cria do Nordeste Se for lá, alemice, você apoia Se vem, guri, parreto Você perde Se meu jota, você barjonha Caralho Olha o que quer falar Mas do jota eu já ganhei Pra você eu vou apanhar Perdendo pra você Bota a mão da consciência Pra você eu pergunto as coisas Meu tempo e minha paciência No seu tempo você perde assim Porque nunca vai conseguir Mandar uma rima melhor A paciência você sempre vai perder pra mim Porque você perdeu lá pro jota E perdeu aqui Eu sei de có Só que cê tem que entender Eu perdi pra no jota Mas não perdi pra você E agora matou um monte E agora tá tudo bem Realmente eu perdi pro jota Mas ganhei dele também E eu também já ganhei de você Mas hoje é sexta-feira na Norte Mano, eu vim tirar o lazer Tá vendo? Sofreu Se fudeu E aí amiguinho Ele falou mesmo Que abastei em nós sozinho Bate pala aí, família Amém Continuar Enquanto eu sigo assim Eu sou da saga Eu sou da rua Macaco louco Cê falou pra ganhar de mim Louco e você tá pensando Que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só que eu sou do seu fim Você é sequela Ela rimando agora Cê sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela tomar bala Na verdade você se é benguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Desenchado Rima é boa Vou amassar Vou matar Sabe por que que rimando agora? Eu vim enterrar Ela respondeu falando da Maria Então você se fudeu É a rainha do Detroit Responde então Porque ela correu E por ela São um time Sou amigão É que a batalha é de tri E ela fechou na minha mão Então pega a visão Entende a situação De benguela Eu sou bem de ela Caspe fogo Esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando agora Você é inexpert Me explica o que Que é caspe Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando Sussurro É o trio de um 3 dragão Que foi fodida Por um MC burro MC burro Eu não tô entendendo Por um MC burro Mas você só paga de jumento O Breno Me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Se não existisse o Detroit E você não caçava no drop É Só que sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily Que faz rima improvisada Sem estudo Só revolta Menado Arrombada Pegue, bota e salta Hoje eu te mostro Que o Jão Pegue, bota e pula Nessa cena eu garante Falou Uma rima e pra mim Cê sou arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo nem nada Então aprende Toma aula Então aprende Toma aula Mas de aula Eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei Pá de volta dela Aê Você vai entender Que agora me assina em brasa O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Vai tomar um parceiro aqui na improvisação Você veio Ele não veio Porque ele é feidão Tá ligado meu parceiro Aqui tu não tem meia calça Cai pelo rosto Tu vai sonhar Sonho de balsa Tá ligado Como que eu te bato Eu moro a perante o versado Sabe o que que acontece É que eu te bato Eu tenho meu dom Sua prima lá em casa Ela quer o meu bombom Para com isso que dá bom Aí tu é escroto A sua prima é do neblom E tu é escroto Ela veio pedir no batom Mas ela vai ganhar garoto Pavorando Tá ligado Tu é idiota Tu tem cara de choquita E também cara de chacota Ela deu minha prima Tá ligado Eu vou explicar Quer comer a minha prima Agora eu vou te explicar Sabe o que que acontece Aqui eu só cria Minha prima tem 5 anos Como é tão pedófilo Ele é Cada vez Porra Ai 3 2 1 Vai vai Ai Papo resto Tá ligado Agora pode falar Isso seria cancelado Se fosse no meu lugar Tá ligado Meu parceiro Eu vou te falar Eu sou pedófilo Eu sou filósofo Quer dizer que eu sou quem de quilamar Você é quem de quilamar Tá querendo matar os outros Vai tomar no seu cu Dê um beijo com o escroto Sabe o que que acontece Acabo com essa esperança A cara de quem sabe Que perdeu para as crianças Esse réu é que eu já Ai menor Cê tá ligado Eu vou sagaz Mordinho Tu tá bebendo Refrigirante demais Supernane Você vai ficar triste Desculpa te informar Mas Papai Noel não existe Eu quero que se foda Porra do Papai Noel Você vai pegar o prechete Aqui e ver o meu saco Sabe o que acontece Você é moleque Chama Supernane Eu ensino pra ela Que é rap Ai parceiro Cê sabe que eu já faço assim Cê tá ligado Ai perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pá Eu tenho por cd Nós é gordinho Cê é magrinho Só que na patada Nós é osso rudinho É eu Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca que não é sua vez Agora eu vou pra dançar um fim Ele falou que é um filho do prato Só que a barra não pagou sua sorte Ele falou que é um filho do prato É a cara da norte É a cara da norte Hoje eu vou matar Esse filho e cá E não tem rimar Só pode gastar Então Se agora Hoje eu fiz a lama Na patada A gente tem a sua prima É a aranha Eu vou matar Você é o perigo Só que nessa batalha É o produto Que você não é veloz Você é o perigo Mas você tá fudindo o perigo Cê corre quando você rima Contra a nós Perigo você corre E tô na patada Agora eu mando Você morre Então agora eu sou verdadeiro Meu Deus do céu Feitiço contra o feiticeiro Tá ligado no paparo Agora na rima Sua cara eu disparo Sabe o que que acontece? Agora você tá fudindo Mandando o dedo Contra nós Aqui é inimigo Você já tá perdido Não quero saber Hoje você vai perder De qualquer jeito Vai morrer Sabe o que que acontece? Aqui só rima é feia Se ele é o Homem-Aranha Tá preso na própria aldeia Você tá preso na própria aldeia Rô, 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 rô 3, 2, 1, viva Você tá preso na própria aldeia Você tá ligado, mano Que só rima fofeia Por isso mesmo Que aqui é sem suporte Meu Deus do céu Perigo perdendo pras crianças na norte Bravo Bravo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Um, dois e três Dois, um Na relíquia do TNJ Eu honro meu trabalho Eu, Prado Teu filho tá falando pra caralho Porra Tá ligado no comemório Tu parece até aquele menor Que é o vilão de Toy Story Vem, Patacete Aqui não é o pior É o periguinho Que vai rimando até a Zó Só que vocês aqui vão dançar porró Tem o Alvin Tem o Simon E tem o Teodoro E o Nascão tem o TNG E o Nascão tem o TN E o P-Rap no peixe O Nascão não tá ligado No improvisado Vocês são muito feia E não lançou o Dispassado Ah, minha nó E a Jota Rola o cigarro varejo Já te comprou na padaria Tu parece até um pão de queijo Eu sou a minha aranha O rap corre na veia Nunca pegaram novinha Tá com a boca cheia de teia Feio pra cacete Emojinha tu é assim Tu caiu do skate Tá achando que eu não vou te gastar no DF Se tu subir na balança Aparece teu CPL Três de força O papo é soltário no meu polvo Isso me pega quando eu vendi Agora garanto que eu faço o ataque É, seis rainhas Matando seis e fazendo o trecho Estiline Cê acha que você é bom Temos garanto que não vale A rainha do trecho Já do underground Já do freestyle Vai ser um inglês Da hora Isso mesmo É que nós dois Ó, ó, ó Ó, ó Nós veio em três Somos prontas pra te amassar E já sei que cê é poroca E por isso vai recuar O bagulho eu te falo Eu só vim te aconselhar Vê se cê se multiplica Pra suas partes te ajudar E aí E aí Uh, 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 uh Yeah Let's get it Yeah Let's get it Três, dois, um Vai Ok, ok Então tudo bem Yeah Deixa que chegou minha vez Hoje eu vou amassar as meninas Saber que vocês vai virar freguês Pra elas ganharem do Brenos Elas tem que treinar vários meses Se é a 01 Então hoje eu vou matar 01, 02 e também a 03 Mas, pra aquilo Sabe por quê? Ela que pode Ô, Lili Me explica o que que é dretóide Sabe que eu mando a guima improvisada Ela tentou mandar um fatale Disse afobou Mandou na hora errada A decorada E ela falou que vai me colocar no bolso Só que na verdade não Hoje você tá no calabouço Coloco o Brenos no bolso Yeah Sabe que você é moleque Eu só não coloco vocês três no meu bolso Não cabe então Vou ter que guardar na bag Gente, que eu fiz A rima boa E matei Três infelizes Essa parada parece até o magis Só que rimando Cê já tá ligado Que eu vou rimando agora E eu tenho a prosa Nunca que o jovem titã Vai perder pras meninas Super horrorosas Você é um puto Na antiga no rap Fazendo história E tu assistindo o Naruto Toda vez essa deslice Para de maluquice Você falou do dread Até falou da calvície Você cola na norte Só cola pra perder Você sempre rima mal Tô careca de saber Tá careca de saber Me zoou Falou que é calvo Acerto sem lazer O jogo é tirar o alvo A rima repetida Essa aí é de caderno Doas entradas Uma saída Outra passagem Pro inferno Nossa Eu segui no free Aqui são dois Contra um só MC Só que ele rima feio Só rima com receio É MC pela metade É contra o MC Bom dia aí meus manos Como é que vocês estão Aqui quem tá falando É TH diretamente De mais um vídeo Do rimas elaboradas Com as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar Para vocês Existem MCs aí Que fazem aquele round Que é fora do padrão Tá ligado Fora do padrão Aquelas rimas inteligentes Você conhece algum MC assim Que faz rima inteligente Eu conheço vários E hoje a gente separou Algumas rimas inteligentes Pra você Já desce o like Pra fortalecer Que aí Dessa forma a gente consegue Bater a nossa meta De um milhão de inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui Nos comentários É só ter paciência Viu meu mano? Que tem muita gente Pedindo salve aí Beleza? Sem muitas delongas Bora dividir É nóis